Entre 1963 e 1967, já aqui em Brasília, eu cursei o colegial, o clássico de letras noturno do elefante branco. E lá, entre os bons professores que eu tive, tinha um professor Ataíde de literatura, que sabia um grande número de sonetos de Luiz de Camões, que ele recitava. Uns levavam um pouco na brincadeira, outros talvez não tivessem a sensibilidade de vida, mas o fato é que foi ele quem me despertou para a poesia de Luiz de Camões. Eu depois, evidentemente, que fui adiante lendo as obras todas dele, etc., mas os sonetos realmente me tocam de uma maneira muito particular. Esse que eu escolhi em particular. Erros meus, má fortuna, amor ardente, em minha perdição se conjuraram. Os erros e a fortuna sobejaram, que para mim bastava amor somente. Tudo passei, mas tenho tão presente a grande dor das coisas que passaram, que as magoadas iras me ensinaram a não querer já nunca ser contente. Errei todo o discurso dos meus anos. Dei causa que a fortuna castigasse as minhas mal fundadas esperanças. De amor não vi, senão, breves enganos. Ó, quem tanto pudesse que fartasse esse meu duro gênio de vingança. E aí, por favor, vamos lá. E aí, por favor.